Bebê encosta pra cá, melhor tu aproveitar que se você não brotar, vem outra no teu lugar Digo o beat vai avisar, que se tu não brotar, vem outra no teu lugar Eu e eu vou botar pra sentar, não adianta tu chorar, eu vou botar pra sentar Não adianta tu chorar, eu vou botar pra sentar Não adianta tu chorar, eu vou botar pra sentar Não adianta tu chorar, eu vou botar pra sentar Tenta, 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 tenta Não adianta tu chorar Bebê encosta pra cá, melhor tu aproveitar que se você não brotar, vem outra no teu lugar Digo o beat vai avisar, que se tu não brotar, vem outra no teu lugar Eu e eu vou botar pra sentar, não adianta tu chorar Não adianta tu chorar, não adianta tu chorar Digo o beat, diga o beat, diga o beat, só manda lá Bebê encosta pra cá, melhor tu aproveitar que se você não brotar, vem outra no teu lugar Digo o beat vai avisar, que se tu não brotar, vem outra no teu lugar Eu e eu vou botar pra sentar, não adianta tu chorar Eu e eu vou botar pra sentar, não adianta tu chorar Eu e eu vou botar pra sentar, não adianta tu chorar Eu e eu vou botar pra sentar, tenta, 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 tenta Não adianta tu chorar Bebê encosta pra cá, melhor tu aproveitar que se você não brotar, vem outra no teu lugar Digo me te vai avisar, que se tu não brotar, vem outra no teu lugar Eu e eu vou voltar pra sentar, não adianta tu chorar Eu vou voltar pra sentar, não adianta tu chorar Não adianta tu chorar É na funk do momento, bota, bota pra bombar